O Brasil é um país grande, é um país relativamente bom de se investir ainda, mas tem vários itens que limitam o crescimento da economia brasileira e que tem diminuído sistematicamente a competitividade brasileira em qualquer indicador que você tenha olhado. Então, nos últimos 5, 6 anos, você tem visto a competitividade brasileira sendo perdida, diminuída, com sistematicidade. Ok? Então, deixa eu começar a mostrar alguns dados para vocês para facilitar a vida. Próximo slide, por favor. Bom, esses são os 45 maiores economias do mundo, dados desse ano, da CIA, em Purchase Empower Parity, Poder de Compra Equiparado. Fundamentalmente, quando você olha para esses dados, você vê que esses 45 países do mundo representam 90% da economia mundial. Ok? Dos 180 a 200 países do mundo, dependendo de como é que você encara quais países existem e não existem, apenas 45 representam 90% da economia global. sendo que desses 45, 24, tem a Tailândia ali, representam 80%. é o famoso pareto lá, o famoso pareto de 80%. Desses, bastam 14 para representar 70% da economia global. E desses, bastam 5 para chegar a 50% da economia global. Quando você olha para esses dados, você percebe que a economia global é extremamente concentrada. você não tem espalhamento homogêneo pelo planeta Terra. Não, ao contrário, isso é uma concentração muito grande da economia. Nos primeiros cinco países, mas nas três camadas, como eu chamo, camada 1 até 70%, a camada 2 até 80%, e a camada 3 até 45%. Olhando o Brasil nesse quadro, o Brasil está no que eu chamo de camada 1. entre as 14 maiores economias do mundo, que representam 70% da economia global. Ou seja, em média, 5% de cada um deles. Claro, não tem nada homogêneo nesse grupo. Está ok? Quando eu olho para 80%, eu expando para 24 países. Então, basicamente, o que eu quero mostrar aqui é o tamanho e a importância do Brasil, vírgula, relativamente ao resto do mundo. O Brasil não é o maior país do mundo, o Brasil não é o país mais importante do mundo, mas o Brasil é um país importante do mundo. Quando eu quebro o PIB nas suas duas componentes principais, isso é, PIB per capita e população, população nesse gráfico está em uma escala logarítmica, eu consigo aplicar os países, o que a gente chama de análise conglomerada, ou análise de cluster, e poder grupar os países por tipos. Ao invés de uma linha estágem como a anterior, do maior para o menor, eu tenho grupos de países. Claro, análise aqui, dá para fazer um monte de análise em cima disso, do que eu estou interessado aqui em mostrar os quatro clusters básicos. Cluster número um é os Estados Unidos, potência hegemônica e potência dominante do planeta Terra. Não tem nenhum país parecido com ele no planeta. Ele tem uma grande PIB per capita e uma grande população ao mesmo tempo. Depois vem o segundo grupo, que é o grupo dos países desenvolvidos. Está incluindo aí Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Coreia do Sul, Itália, Espanha e Canadá. Note que Coreia do Sul já aparece entre os países desenvolvidos nessa análise. Ok? E depois tem um gap, até você ter o lado esquerdo, onde você tem os chamados cinco grandes emergentes, ou como eu prefiro chamar, os BRINX, com M de México. Para mim, África do Sul não entra entre os BRINX, o que entra é o México como quinta grande economia emergente. Então, para mim, na minha análise, eu falo dos BRINX e não dos BRINX propriamente dito. Está ok? Grupados em dois grupos. Brasil, Rússia e México estão em um grupo, que eu chamo de neo-feudais, são países feudais adaptados à modernidade. Fundamentalmente são países relativamente recentes, com muitas estruturas ainda feudais. Está legal? E os dois gigantes, os velhos gigantes, Indichina, que são dois países que também não tem nada igual ou parecido no resto do mundo. Está ok? O que é interessante deste gráfico? O Brasil não é o país mais relevante do mundo, mais uma vez. Ele não é sequer o mais relevante dentro dos emergentes, mas ele é um relevante país emergente. Ele é um dos cinco maiores, e de muitos aspectos ele é o segundo mais interessante. Só perdendo em termos de interesse, de investimento, para a China. Sendo que a China, muita gente já investiu muito na China. Então, muita gente não quer investir mais na China. Então, não querendo super concentrar esses investimentos na China, as pessoas começam a olhar para a segunda melhor opção, e o Brasil aparece bem na foto nesse caso. Poderia estar melhor se a competitividade fosse melhor ainda, poderia haver uma enxurrada de dinheiro de investimento vindo para cá, se o Brasil resolvesse alguns dos seus gargalos. Ok? E é nisso que eu quero me concentrar. Aqui é só, próximo slide é a expansão para 24 países, mas eu não vou analisar ele por conta do tempo. Vou pular logo para os sete gargalos. Para mim, esses são os sete grandes limitadores ao crescimento brasileiro. Eu vou falar sobre cada um deles um pouco, mas basicamente o que você tem aqui, fundamentalmente, é protecionismo exagerado, protecionismo não é ruim, protecionismo não é bom, protecionismo é a ferramenta necessária da sociedade. Quando ele é exageradamente alto, ou quando ele não é grande o suficiente, ele gera distorções para a sociedade. Ok? Sistema de impostos e sistema legal. Taxi em liga o sistema da gente. É confuso, lento e alto. Caros, impostos são caros também. E o sistema legal, ele é caro em tempo e dinheiro. Depois vem infraestrutura, tanto de transporte quanto de infraestrutura de telecomunicações, mais a infraestrutura de transporte acaba sendo um gargalo maior. Energia. Gargalos de energia que o Brasil tem. Educação. E, consequentemente, mão de obra. Talvez o pior desses sete gargalos. Mas os outros últimos dois gargalos são gargalos barra solução. São as formas que a gente consegue olhar, que hoje ainda são gargalos no Brasil, mas que podem virar parte da solução, uma parte significativa da solução. Que é pesquisa e desenvolvimento e defesa e segurança. Que, de certa forma, justifica muitas vezes o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Ok? Então, basicamente, o programa que eu vou falar aqui é seguir esse roteiro de sete itens, falando um pouquinho mais sobre cada um deles. Daria para passar o dia inteiro falando sobre isso. Mas, dado o formato que a gente escolheu aqui, nós vamos falar relativamente pouco. Tudo bem? Protecionismo. Esse é o modelo que eu uso para explicar protecionismo quando tanto estrangeiros vêm para cá, quanto para os próprios brasileiros. O grande problema do Brasil é um sistema de oligopólios e monopólios. Baixa concorrência. Com poucos concorrentes, você não precisa baixar preço e com poucos concorrentes, você não precisa investir muito em tecnologia. Não estou falando especificamente só de telecom. Embora em telecom a gente tenha oligopólio, aonde você tem preços sendo baixados e problema desse de telecom não é especificamente esse. Mas, quando você olha para os outros setores, muitos setores da economia brasileira são oligopólios e monopólios. E isso gera a famosa distorção. Baixa competitividade e altos preços. Mas como é que se sustenta isso, dado que a população, em geral, não gosta de pagar alto por produtos de baixa qualidade? Bom, fundamentalmente, os oligopólios e monopólios têm sustentado, estimulado, o medo do investimento estrangeiro. Então, o medo de que as empresas estrangeiras vêm para cá, vão privatizar, vai haver entrada de dinheiro estrangeiro, vão roubar o nosso dinheiro, esse medo é estimulado na cabeça e no coração das pessoas. Resultado? Brasileiros votam em partidos protecionistas. Bom, que partidos protecionistas são esses? Bom, basicamente todos. É difícil você achar um partido que não seja protecionista hoje no Brasil. Então, não estou fazendo crítica a um ou dois partidos, até por uma questão de sobrevivência, os partidos também fazem propagandas protecionistas e fazem plataformas protecionistas. Os partidos fazem isso porque a população quer isso. Daí, então, naturalmente, surgem políticas protecionistas que mantêm esses oligopólios e monopólios. E surge um sistema de causalidade circular que constrói... Tostinas vende mais porque é mais fresquinha e mais fresquinha porque vende mais. Para você lhe mostrar o nível de absurdo que chegou o nosso protecionismo, eu vou mostrar para vocês os dados da Trading Economics, que na verdade são dados do Banco Mundial, mostrando esse indicador aí, que é bens importados com uma percentagem do PIB. Esse é o principal indicador de abertura de uma economia. Existem outros. Esse é o principal indicador. Quanto que os bens importados por aquela sociedade representam com uma percentagem do PIB. Ok? No Brasil, você olha ali, você está vendo variando entre 12% e 14% basicamente. Está legal? Para comparação, eu botei Cuba do lado de lá. E você vai ver Cuba variando entre 25% e 20% mais ou menos. Então, o que eu vou falar parece ridículo, mas é verdadeiro. Por este indicador, o Brasil é uma economia mais fechada do que Cuba. Ok? Puxa, mas... Pode ser uma característica de país emergente. Os países emergentes podem ter essa característica de serem mais fechados do que o normal. Tudo bem. Então, botamos Índia e China. Vocês vão ver aí ali, Índia e China variando entre alguma coisa entre 25% e 30%. Está ok? Ou seja, o Brasil é, em geral, duas vezes mais fechado, ou se você preferir o contrário, Índia e China são duas vezes mais abertas do que o Brasil em termos de comércio internacional. Bens importados com a percentagem do PIB para a China e para a Índia são basicamente o dobro do Brasil. Está legal? Isso é um indicador de quão fechada acabou ficando a economia brasileira. Na prática, se você for olhar os dados do Banco Mundial, o Brasil é, por este indicador, a economia mais fechada do mundo. A gente só não pode afirmar que é mais fechada que a Coreia do Norte porque a gente não tem dados sobre a Coreia do Norte. Mas fora isso, é mais fechada do mundo. Então, o resultado é isso. Baixa competitividade. Se o cara só pode comprar de mim, não pode importar, para que eu vou ser eficiente em preço e para que eu vou ser eficiente em tecnologia? Gerando distorções que vocês já viram no jornal. As pessoas querem montar enxoval para próprios filhos, vão para Nova York ou vão para Miami sem mala, compram a mala, enchem a mala e trazem tudo para cá. O carro brasileiro custa o dobro do que custaria o mesmo carro para um americano ou para um europeu. Playstation 4 é mais barato você ir até Miami e comprar o Playstation 4 e trazer do que você comprar na loja do seu bairro. Essas distorções excessivas ocorrem por causa de um fechamento excessivo. O Brasil deve abrir a sua economia? O problema é, a resposta é sim, mas a segunda pergunta é como? Porque se eu continuar a abrir e for abrir de um solavanco, dada a baixa competitividade da indústria nacional, você vai destruir uma boa parte da indústria nacional. Então, antes de você conseguir abrir, você tem que consertar algumas outras partes da economia nacional para garantir que seja atrativo você se manter no Brasil. Vai continuar havendo crescimento das barreiras alfandegárias e barreiras protecionistas? Há um limite do que pode acontecer com isso. E esse limite já parece ter chegado. Então, muito provavelmente, governos, independente de quem seja, entendeu? Não vão conseguir continuar subindo isso. E você já vê a desindustrialização do Brasil ocorrendo no PIB. Quando você pega o PIB brasileiro, famoso PIBinho, você vê que o agronegócio cresce, o consumo cresce, o gasto de governo cresce. Então, por que o PIB é pequeno? Bom, basicamente porque a gente está desindustrializando. A indústria contrai-se. Basicamente, ela compensa o crescimento das outras áreas e isso faz com que o Brasil tenha um PIB muito pequeno no final das contas. Legal? Nos momentos onde o agronegócio não consegue crescer mais ou nem vai conseguir crescer a vida toda, aí você tem momentos de recessão técnica como você tem agora nesse momento. Como é que você vai proteger a indústria nacional? Não é aumentando mais as barreiras protecionistas. Há um limite que está se esgotando. Você tem que ir para outros mecanismos. Bom, segunda grande barreira. Esse modelo aqui é o modelo da ONU, feito para países onde a ONU está fazendo operações de paz. Esse modelo não foi feito pensando o Brasil. Qualquer coincidência com o Brasil é uma mera coincidência. Está legal? Ele explica como é que o sistema de aumento de impostos ocorre no mundo inteiro. Então, você tem lá o sistema de impostos tendo uma correlação positiva com a economia informal. Quanto mais impostos, mais economia informal. Quanto mais economia informal, mais vale a pena você fazer corrupção em crime. Quanto maior a corrupção em crime, menor a capacidade do governo de viver dentro das suas próprias verbas. A correlação inversa. Então, na verdade, na hora que a corrupção em crime cresce, a governabilidade cai. No que ela cai, correlação inversa, e os impostos sobem. Porque o governo, para sobreviver e viver dentro da sua receita, ele só tem uma solução, tem que aumentar a receita, expandir a base de tributação, aumenta impostos. No que aumentou impostos, o circuito se autoalimentou de novo. Aumenta a economia informal, que aumenta a corrupção em crime, que diminui a governabilidade do governo, que, por sua vez, resolve, então, aumentar impostos. É assim que a ONU vê países onde ela está fazendo operações de paz. Qualquer coincidência com o Brasil é uma mera coincidência. Ok? Mas o modelo explica razoavelmente bem o que vem acontecendo no Brasil nos últimos 30 anos, para despartidarizar e tirar a discussão do lado político. É o sistema. Não é o partido A ou o partido B, não é o político A ou o político B. O sistema nos induz a isso. É possível reverter isso? A resposta é sim. O modelo serve para o outro caminho. Se você baixa impostos, você diminui a economia informal. Diminuindo a economia informal, você diminui a corrupção em crime. Diminuindo a corrupção em crime, o governo consegue viver melhor e consegue, consequentemente, não precisar de tanto dinheiro. Teoricamente, ele pode baixar impostos mais à frente. Assim como o sistema indica uma espiral para cima, ele também pode ser revertido e transformar em uma espiral para baixo. Está ok? Agora, como é que você faz isso? Bom, é difícil mexer nas duas variáveis de baixo. Muito difícil. Você tem que tentar trabalhar nas duas variáveis de cima. Você tem que tentar diminuir impostos. E isso não é uma tarefa só do governo, isso é uma tarefa da sociedade civil e do mercado privado de conseguir pressionar governos para tentar controlar seus impostos e investir fortemente em gestão pública para melhorar a governabilidade. Está ok? Estados no mundo inteiro têm problema de gestão. Nos últimos 3 mil anos. Basicamente, esses são os grandes gargalos que a gente tem. Como é que a gente consegue construir um Estado grande, eficiente e eficaz? Vou te dar um exemplo. Se você olhar alguns slides atrás de minhas, meus, você vai ver o seguinte. Exclui os Estados Unidos dessa slide e você vai ver que tem uma correlação quase que inversa, natural, entre tamanho e PI per capita. Aparentemente, quanto menor o país, melhor o PI per capita dele. É mais gerenciável um país pequeno. Está ok? A pergunta que fica dessa análise é como é que os Estados Unidos conseguem ser uma exceção? É possível para o Brasil copiar a mesma lógica que o americano teve que permite a ele ser uma exceção dessa regra? A resposta para mim é temporária. Em ciência, as respostas são sempre temporárias. As perguntas é que são permanentes. A minha resposta temporária é federalismo. O americano, na verdade, é uma coletânea de pequenos países. Por que ele é mais gerenciável? Porque cada um dos Estados ele é mais ou menos independente. E a pergunta que não quer calar passa a ser então como é que o Brasil pode melhorar o seu nível de federalismo? Como é que eu posso dar mais empoderamento para os Estados, mais poder para a ponta, para descentralizar mais? Será que essa é a solução? Aparentemente, por esta análise, sim. Mas, de novo, mais importante do que a resposta pronta é a pergunta e o debate é a ciência. Está legal? Vamos voltar lá. Bom, mostrei então o problema de protecionismo exagerado. Protecionismo em si não é ruim. Protecionismo exagerado é ruim. E também o sistema de impostos. O sistema legal não tem slide. Mas o sistema legal, fundamentalmente, ele é confuso e lento. Então, acaba virando um custo em tempo para as pessoas. Uma reforma no sistema tributário e uma se transforma no sistema legislativo, legal, judiciário, são necessárias. Estão na pauta há pelo menos 20 anos. Mas o problema disso é como é que você acha consenso para fazer tal tipo de reforma. Isso não é simples. Requer não uma força dos políticos somente, requer uma força da sociedade, uma pressão da sociedade que chegue à conclusão de que isso é necessário e que sem isso a gente não vai para frente. Ok? Terceira barreira, transporte. Bom, isso aqui são os modos de transporte comparados. Eu também usei dados da CIA para comparar os famosos Brinks, Brasil, Rússia, Índia, México e China, com os Estados Unidos e Alemanha, dois países desenvolvidos, com os cinco grandes emergentes. E aí, lá no final, você tem o tamanho de cada um para você ter uma noção mais ou menos do tamanho de cada um. Quando você fala, por exemplo, o Brasil tem 28 mil quilômetros de ferrovia, nós vamos fazer mais mil quilômetros de ferrovia no próximo governo. Parece bonito, né? Quando você compara com a China que tem 86 mil quilômetros de ferrovia, fica claro que o esforço não é o suficiente. Legal? Na verdade, para a gente chegar ao nível mais ou menos de Indie China, o Brasil tem que fazer 40 mil quilômetros de ferrovia. Você tem a noção do que acontecer aqui 40 mil quilômetros de ferrovia? Eu botei aqui o gap que eu estimo, o tamanho de uma circunferência da Terra são 40 mil quilômetros. É uma volta na Terra em ferrovia. Não é pouca coisa, não. Tá legal? Em rodovia, é muito pior. Meu gap estimado é de 1 milhão e 800 mil quilômetros. Bom, a comparação tem que ser com a distância da Terra-Lua. A distância da Terra-Lua são 300 mil quilômetros. Então, a gente tem que fazer em rodovia uma ida à Lua e voltar três vezes. Em dutos, outros 40 mil quilômetros. Em aeroportos, mais ou menos uns 40 aeroportos. Aí eu botei na penúltima coluna lá o custo por quilômetro, exceto aeroporto, que não é por quilômetro, obviamente, é por aeroporto, multiplica um pelo outro e soma tudo, dá um número simpático ali de 4.760 bilhões ou 4.7 trilhões de reais. Bom, em 2012, o governo conseguiu executar de investimento em infraestrutura 250 milhões. O orçamento foi de 2,5 bilhões, mas a execução foi 250 milhões, um décimo do orçamento. Aí você faz a conta tétrica de dividir 4.7 trilhões por 250 milhões e dá 19 mil anos. Ou seja, neste ritmo alucinante, em 19 mil anos nós vamos cobrir esse gap que está estimado aí. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa vai ter que mudar. E as pessoas não gostam da palavra, mas a verdade é que você tem que dar liberdade para o mercado investir. Você tem que vir dinheiro de fora para investir. Tem que vir dinheiro chinês, dinheiro americano, dinheiro europeu para vir para cá. Para ganhar dinheiro, mas também desenvolver a nossa infraestrutura. Se a gente quiser fazer tudo sozinho, a gente vai continuar nesse ritmo aí. Legal? Eu gosto do exemplo lá da Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul ia ser o grande projeto do Sarney. É bom porque tira o governo atual e bota vários governos na história. Sarney queria entregar a Ferrovia Norte-Sul no final do mandato dele em 89. Estamos em 2014 e a gente não entregou a Ferrovia Norte-Sul. O presidente Lula, como nordestino, queria entregar a transposição de São Francisco para ser o grande legado da vida dele. Faz todo sentido isso. Andando está pronto. Os projetos no Brasil não andam. A gente não consegue gastar o dinheiro mesmo quando ele tem. Por diversos fatores. Gestão, excesso de legislação complexa, lentidão nos processos. O resultado das contas é esse gargalo. Se você está olhando o gargalo e achando ele grande, a tendência, se a gente não fizer uma mudança significativa, é que esse gargalo aumente nos próximos anos. Esse gargalo surgiu não em um ano, nem em dois anos. Ele não surgiu no governo atual, nem no governo anterior. Ele surgiu ao longo de 30 anos. O Brasil tem um apagão de investimento em infraestrutura em 30 anos. E eu gosto de falar isso para descaracterizar que o Partido A ao Partido B e o Político A e o Político B. Minha crítica não é a um ou outro partido ou a um ou outro político. É ao sistema. O sistema como um todo tem que mudar. O sistema é perverso. Ele não deixa mesmo quem quer executar fazer as coisas. Está legal? No final das contas, esse é um gargalo muito grave para a gente. Aqui está o gargalo de telecom. Os dados não são tão atualizados quanto os de vocês para o Brasil, mas eles permitem a gente comparar Brasil, Rússia, Índia, México e China com os Estados Unidos e Alemanha. Os dados são da The Economist Intelligence Unit de 2011. Você vai ver lá linhas fixas, linhas fixas por 100 habitantes, celular, celular por 100 habitantes, internet, internet por 100 habitantes, cibranda larga, internet por 100 habitantes. Quando você olha para os dados, principalmente por 100 habitantes, você vai ver que o Brasil em linhas fixas está para trás de muitos deles. Está para trás dos Estados Unidos, Alemanha, mas não está para trás, por exemplo, de México e Índia. Você vê que Índia, por exemplo, está muito atrás. Quando você olha para celular, a gente já passou em muitos países. Está lá em 117, a gente só não passou Rússia e Alemanha. Em internet, basicamente, a gente ainda está para trás bastante e banda larga ainda mais está para trás ainda. Ou seja, tem um espaço bem grande para a gente crescer, tem um trabalho bem grande para ser feito em termos de estabelecimento de infraestrutura de telecom. Energia. Temos vários gargalos de energia. Olha, você olha para a coluna do Brasil e vê lá 274 milhões de toneladas de consumo equivalente para o Brasil, com 200 milhões de habitantes. A senhora dos Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. Então, divide aí 200 milhões de toneladas por 200 milhões de habitantes, dá mais ou menos 1 ponto qualquer coisa, 1 ponto 3 toneladas por habitante. Quando você divide os Estados Unidos por 2.2 por 300, vai dar uns 7. Ou seja, o Brasil tem que multiplicar por alguma coisa na ordem de 5 a 6 vezes a sua produção de energia para chegar nos níveis americanos. De onde virá? Boa pergunta. Gás natural. Gás natural tem o gás de xisto, mas ele pode poluir os mananciais de água. Não dá. Carvão. Carvão a gente não tem, então tem que importar, isso vai ficar muito caro. Nuclear. Nuclear pode ter risco de segurança, pode gerar também outros problemas, a gente não domina totalmente a tecnologia. Hidrelétrica. Hidrelétrica a gente só tem para fazer agora na Amazônia, eu não quero desmatar a Amazônia, eu não vou fazer hidrelétrica. Pré-sal. Ah, pré-sal tem que ter novas tecnologias, o gás de xisto americano pode estar inviabilizando, por causa do preço mais baixo, também não dá. Renováveis. Ah, renováveis ainda são muito caras, não dá para substituir por tudo renováveis. Ou seja, nenhuma delas dá. Nenhuma delas dá, a gente vai ter que fazer alguma decisão. A gente tem que tomar uma decisão dura. Alguma coisa vai ter que ser feita. Provavelmente todas ao mesmo tempo. Brasileiros, em geral, são muito ruins em tomar decisões difíceis. a gente tenda a não tomar decisões difíceis. E isso foi gerando gargalos de energia ao longo do tempo. Hoje, quando você olha para isso, a gente vê que a nossa capacidade energética está muito aquém da nossa necessidade energética. E isso faz com que o Brasil, toda hora que tenta crescer um pouquinho, desbarra em apagão. Está ok? Aqui estão as matrizes energéticas comparadas, só rapidamente, Indie e China rodando, basicamente, no carvão, Rússia rodando com gás, México a mistura de gás e petróleo, o Brasil a mistura de hidrelétrica e petróleo, a Alemanha mais fortemente no gás, principalmente no gás russo, perdão, no petróleo e no carvão, mas tem um componente de renováveis grande e nuclear grande, e Estados Unidos talvez seja a única matriz mais ou menos balanceada dessas todas. Isso aqui é um exemplo de como o Brasil ainda tem muita área para iluminar. Quando você olha o Brasil de noite, a região sul-sudeste é mais ou menos iluminada, mas quando você pensa que você tem que iluminar todo o resto do Brasil ainda, fica claro o gargalo de energia que a gente vai ter a enfrentar aí nas próximas décadas. Educação. A análise minha mostra as 45 maiores economias do mundo, aquelas 45 economias, e fundamentalmente você mostra expectativa de vida escolar, ou seja, tempos de anos na escola, com PIB per capita. E o resultado é claro, fundamentalmente existe uma correlação fortíssima, exponencial de 81%. Tempo de escola gera economia. E o Brasil, onde é que o Brasil está nessa história? O Brasil está ali, ele é o losanguinho verde escuro, fundamentalmente com 14 anos. O Brasil está próximo do ponto de virada. Então, para mim, fica muito claro que educação é o caminho para frente. Uma das soluções que também é gargalo para o Brasil é a educação. E aí, as tecnologias de informação têm um papel fundamental. TI, comunicação, as TICs têm papel fundamental nessa história. Não só para gerar rede, mas para também gerar conteúdo. E ensino à distância vai fazer uma parte importante desse serviço. Até porque, o que é curioso deste gráfico, ele que mostra que qualidade é secundário, quantidade é primário, quantidade de tempo de ensino já é sempre responsável para explicar 80% da variação. Polêmico, mas são os dados. Fica difícil de você ir contra os dados. Ok? Bom, nessa mesma sentido, você tem pesquisa e envolvimento. Isso aí são as 12 tecnologias que vêm por aí, basicamente. Investimento em pesquisa e envolvimento está sendo muito importante no resto do mundo e tem a ver com educação. Eu não vou entrar e analisar todas essas tecnologias e daria um dia inteiro para falar sobre isso. Essas são as 12 tecnologias que os Estados Unidos estão investindo mais em termos de pesquisa e envolvimento através do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A tríade de blocos aí são basicamente a tríade azul, o grupo azul é o grupo de melhoria do ser humano ou Human Enhancement Technologies. O grupo verde são tecnologias verdes ou tecnologias de energia para baratear. Particularmente, estão investindo no primeiro momento muito em gás de xisto e mais à frente vão investir em energia solar. E o bloco vermelho é de robótica e automatização da indústria para tentar fazer o programa que eles chamam de trazer de volta a manufatura ou bring manufacturing. Ok? E eles botam muito dinheiro e muito cérebro. Quando você olha esse diagrama aqui fica muito claro o que está acontecendo. No eixo X eu tenho PIB como uma... P&D como uma percentagem do PIB. No eixo Y eu tenho cientistas e engenheiros por milhão de habitantes. é dinheiro e cérebros. O tamanho do círculo é o tamanho do investimento. O Brasil está aqui embaixo. Para o Brasil entrar na meiuca lá do meio para ficar perto daqueles que estão se desenvolvendo mais rápido o Brasil precisa subir no eixo Y. Mas ele precisa subir no eixo Y triplicando o número de cientistas e engenheiros por milhão de habitantes. Significa que eu preciso de pelo menos um tempo de retardo de cinco anos para triplicar o número de cientistas e engenheiros por habitante que eu tenho. Não é uma tarefa simples nem rápida e nem fácil de executar. Se a gente não fizer isso a gente vai continuar nessa rabeira aqui de quem não vai seguir esta revolução tecnológica. A gente não tem cacife para estar lá na ponta que nem Coreia do Sul Estados Unidos Japão e Alemanha não dá para a gente fazer milagre e avançar para se transformar no líder da revolução tecnológica mas pelo menos a gente poder chegar no meio e virar pelo menos um daqueles que seguirem estão seguindo os líderes nessa revolução tecnológica. Está ok? Isso é o gargalo e esse gargalo pode ser ajudado por TIC. Está legal? Esses dois gargalos aqui educação e pesquisa e desenvolvimento TI e comunicações têm um papel fundamental. Só para mostrar a estratégia americana que é de reindustrialização eles estão querendo trazer a indústria de volta com robotização e gás de xisto mão de obra mais eficiente mas não mais barata e energia mais barata essa estratégia deles para virarem competitivos com China e Índia e permitirem com isso trazer de volta a indústria para o seu território. É possível do Brasil copiar isso? É possível. É fácil? Não. É rápido? Não. requer parar para trabalhar em conjunto. Aqui são alguns investimentos em robótica vindo do Departamento de Defesa não só americano mas também alemão muito dinheiro indo para robotizar a guerra e consequentemente as indústrias. Esses dados são da The Economist eu vou passar rapidamente de um especial que saiu esse ano mostrando vários robôs industriais modernos que estão surgindo alguns relativamente bem novos e bem baratos nessa lógica da revolução da robótica. Aqui estão figuras deles e isso vai afetar claramente a educação. Esse gráfico aqui adaptado do US Labor Department eles mostram como é que vai evoluir a educação nos próximos 30 anos. Hoje a gente está lá no processo de sala de aula digital gamificação construir jogos de educativos em todos os níveis e distribuição da informação que são só bases de dados mas coisas como Wikipedia, Google e etc. Isso é esta década. A década que vem já é o professor virtual. Daqui no final da década que vem objetos interativos ou internet das coisas se você preferir ou total interatividade com mesa com cadeira com parede tudo vai ser objeto interativo essa sala de aula vai se alterar completamente. E lá no final da década de 2030 é uma sala de aula completamente virtual. Bom, nossos professores estão preparados para isso? Não. Nossa educação está preparada para isso? Não. Nossos currículos estão preparados para isso? Não. O MEC está preparado para isso? Não. Bem-vindo ao mundo real. A gente tem que fazer uma revolução em educação. E parte dessa revolução vem por TIC. Não tem solução. Isso aqui é ameaça? É. Essa oportunidade é também. Isso é como o Departamento de Trabalho Americano vê o futuro de educação. Como é que ele vai preparar a mão de obra americana para esta revolução robótica e reindustrialização que está vindo por aí. Você gostou do plano americano? Parabéns. Bate palmas. Você não gostou do plano americano? Eu tenho uma má notícia para você. E, para finalizar, Human Enhancement Technology. Tecnologias para melhoria humana. Tecnologias que vão transformar ao ser humano em ser humano 2.0, segundo alguns. Terapia de telômero para regenerar os telômeros na ponta do seu DNA. Seu DNA vai perdendo os telômeros com a idade. Em 2010, TA, a TA Science lançou o TA65, que regenera o seu telômero na ponta do seu DNA. Custo do tratamento é de um dólar por dia e regenera oito por um. Um ano de tratamento regenera oito anos de telômero. efeitos esperados em seres humanos aumentar a longevidade em 24%, saltando a longevidade humana de alguma coisa como 95 anos como hoje para alguma coisa na hora de 115 anos. E isso vai levar a longevidade humana para além de 100 anos e, parafraseando o nosso ex-presidente, quem se aposentar antes dos 100 anos vai ser um vagabundo. Não é isso? Isso significará que vai criar um bloqueio para os jovens que vão ter que ficar mais tempo se preparando para entrar no mercado. Então hoje a ONU fala em adolescência até os 25 anos breve ela fala em 30 35 e 40 Até os 40 você tem um grande adolescente se preparando para a vida que vai durar até os 115 anos. Legal? Como as mulheres não podem ser mães adolescentes a maternidade vai ser os 50. E a nossa história de que a vida começa aos 40 vai virar a vida começa aos 70. Bem-vindo ao mundo do futuro. Essa é só uma das várias tecnologias que estão vindo por aí. como nanomedicina como bioimpressão para trocar órgãos inteiros DBS que vai aumentar a superfície do córtex utilizada de 10 para 15 a 20% aumentando o QI médio das pessoas para 150 ou 200. Legal? E esqueletos biônicos que já começam a ser usados no ambiente militar e também em fábricas. são seres humanos mais fortes mais inteligentes mais longevos e que têm efetivamente muito mais capacidade. No limite isso vai levar a gente ao que a gente chama de transumanismo. Tem três linhas de raciocínio do que vem por aí. Uma é dos imortalistas que acham que a gente vai ficar imortal. A outra é dos singularitários que acham que a gente vai fundir homens e máquinas numa singularidade. E a última são dos cyberpunks que acham que a gente vai manter as partes mecânicas mecânicas e as partes orgânicas orgânicas. Hoje eu me considero um imortalista mas eu me dou o direito de mudar a opinião. Por quê? Porque faltam dados sobre o que vem por aí. No geral esse é o que eu tinha para falar para vocês para mostrar os grandes sete gargalos da sociedade brasileira e em parte como é que a tecnologia o que inclui as tiques mas não se limita às tiques vai ser a saída desses gargalos. Muito obrigado.